É o seu pai, Phobie, The Villain Oh baby vai, vai, em casa dos teus pais Os problemas são demais pra mim Oh baby vai, vai, em casa dos teus pais Os problemas são demais pra mim Vai, vai, vai Já não aguento mais, os problemas são demais Oh baby, baby, baby Eu preciso ter coragem, tirar esse carro da garagem Meu Deus Hoje você não me respeita Porque eu sou guardando a escola secundária Oh baby, baby, baby Porque eu sou guardando a escola secundária Com a comida já não preparais Minha roupa está em coma mais Não há paça mali Oh baby vai, vai, em casa dos teus pais Os problemas são demais pra mim Oh baby vai, vai, em casa dos teus pais Os problemas são demais pra mim Vai, 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 vai 9 Você dizia que me amar pra me tratar desse jeito Afinal você dizia que me amar pra me magoar desse jeito Por favor, vai embora, essa vida eu não aguento Por favor, essas brincadeiras tem me matar lento E violento Se eu soubesse que tu seria assim Iria casar no guento Amor, que tipo de brincadeira que nos obriga a vivermos desta maneira Deixei minhas roupas sujas pra você lavar Ainda encontro na janela Afinal você me fez separar com uma ninha pra me tratar assim Não sou quarto sujo, roupa desorganizado Qual é o nome da novela que te ocupa assim? Será que são suas mafias ou tens plano B? Será que são suas brincadeiras ou me desprezam Porque sou o guarda da escola secundária? Oh baby vai, vai, em casa dos teus pais Os problemas são demais pra mim Oh baby vai, vai, em casa dos teus pais Os problemas são demais pra mim Vai, vai embora baby Vai, vai Vai, vai Vai, vai Bora